Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Glauco Kimura, coordenador do programa Água para a Vida da WWF Brasil. Obrigada pela presença, Glauco. Muito obrigado. Vamos conversar daqui a pouco sobre a gestão de recursos hídricos. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. O crescimento populacional e o aumento do consumo tem afetado a qualidade da água que consumimos. Apesar de o Brasil ter as maiores reservas de água doce do mundo, o grande desafio atualmente é a conservação e a gestão desse recurso tão importante para a vida. Glauco, então, geralmente a fonte de água que nós consumimos vem das bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? Bom, bacia hidrográfica é um termo geográfico que representa uma porção de território onde você tem vários rios que se confluem para um rio principal. Esse rio principal cai numa região chamada exutório da bacia, que é a saída da bacia. Em outras palavras, é um território onde se capta água, onde todos os rios confluem. Para uma única saída, formando outras bacias. Esse texto, esse termo de bacia hidrográfica, ele é um pouco conhecido da população. Então, as pessoas podem até confundir bacia com bacia mesmo, aquela bacia de lavar roupa. A gente costuma brincar com o termo endereço ecológico. É onde você vive. Por exemplo, no meu caso, eu nasci na bacia hidrográfica do Iguaçu, fui criado na bacia hidrográfica do Rio Pardo e hoje vivo na bacia hidrográfica do Paranoá. Então, eu mudei de endereço três vezes na minha vida e hoje eu vivo na bacia hidrográfica do Paranoá. É onde eu vivo, onde eu resido, onde as águas que me servem e as quais eu dependo, é na bacia hidrográfica do Paranoá. Qual é a situação hoje das bacias brasileiras? A situação é cada vez mais alarmante. Nós temos visto desmatamento, é um dos fatores que coloca em risco as bacias hidrográficas no Brasil. Saneamento é um problema muito sério, a falta de saneamento. O Brasil hoje tem uma média nacional de esgoto tratado de 40% apenas, sendo que em algumas regiões do país esse índice cai para menos de 10% de esgoto tratado. Então, você imagina toda essa água de esgoto sendo jogada diretamente nos rios. Então, isso prejudica muito a qualidade da água dessas bacias hidrográficas. E isso tem aumentado muito com a concentração das pessoas nas cidades. Então, se você pega o censo do IBGE de 1980 e compara com o último censo de 2010, você vai ver que a população, que era de 60%, 70% das pessoas na zona rural, hoje é de apenas 20%. 80% das pessoas moram nas cidades. Então, a pressão sobre os recursos hídricos é cada vez maior, principalmente na geração de lixo e esgoto. Então, a situação é alarmante, tem muitas bacias hidrográficas que se encontram preservadas ainda, mas a situação está ficando cada vez mais grave, pelo desmatamento e pela poluição urbana. Então, correr o risco da água acabar já é uma realidade que está acontecendo. Está acontecendo, principalmente nas grandes áreas de concentração urbana. E quando a gente fala de água acabar, é um pouco até curioso a gente falar isso. O Brasil é um país tropical, nós temos um regime de chuvas aqui privilegiado, em consideração a outros países. Então, a gente fala, poxa, água acabar é um pouco difícil, mas a gente tem que lembrar que a água poluída é uma água inutilizada. Então, nesse aspecto, quando a gente fala água acabar, a gente não está sendo tão equivocado. A água pode acabar localmente. E aí, a gente tem que buscar água limpa cada vez mais longe e cada vez mais cara. Então, sim, a água pode ficar escassa a um nível, a escassa local, a um nível de atingir a saúde das pessoas e prejudicar o desenvolvimento econômico dos municípios e dos estados. Qual é a importância econômica dos recursos hídricos? Isso é um ponto muito importante, uma pergunta muito importante, porque tudo que é de graça não se valoriza. Então, a água no Brasil é um bem da União, no caso das águas subterrâneas, um bem dos estados, mas ela é um bem público. No Brasil, qualquer pessoa tem direito à água e pode usar a água livremente, desde que tenha outorga do uso da água à licença, mas a água é um bem de domínio público. Isso é uma vantagem, porque tem muitos países cuja titularidade da água é privada e isso pode gerar muita desigualdade. Então, nós temos que nos orgulhar, no Brasil, de ter acesso à água, que é um bem reconhecido, inclusive, pelas Nações Unidas. Entretanto, nem tudo é maravilha. Então, tudo que é de graça, a gente não valoriza. E os rios e os lagos, eles estão trabalhando a nosso favor o tempo todo, através da geração do que a gente chama de serviços ambientais. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar muito claro aqui para os nossos telespectadores, um conceito, que se chama serviço ambiental. Ou seja, é reconhecer que a natureza está trabalhando a nosso favor. Reconhecer que a natureza está prestando serviços os quais nós baseamos nas nossas economias e a nossa saúde. Isso nunca foi avaliado, valorizado. Então, a partir de agora, mais recentemente, a gente começou a falar de serviços ambientais. Então, por exemplo, um rio, um lago, ele nos fornece serviços ambientais fundamentais, como, por exemplo, peixes, para quem pesca, navegação. Então, a gente transporta mercadorias através dos rios, através das hidrovias. A gente gera energia através da água. Lembrando que o país é um país que tem 80% da sua energia, que vem de fontes hidrelétricas. Imagina quanto de dinheiro que isso não é gerado, não só para as concessionárias de energia, mas para quem usa energia. É a água que está por trás disso, trabalhando silenciosamente a nosso favor. E a irrigação, então? Nem se fala, né? A gente tem pouca irrigação no país, mas a irrigação é a maior usuária de água do país. A gente usa a água para irrigar nossas lavouras e paga muito pouco. Então, acho que a água e desenvolvimento econômico está extremamente interligado. Não dá para desvincular a água com o desenvolvimento econômico. E a valorização desses serviços ambientais não cabe só à União, os Estados, mas também de toda a sociedade, né? Qual é o papel da sociedade nesse sentido? Olha, eu vejo o papel principalmente da academia, das universidades. Mas, porque você colocar valor em algo que é muito difícil você valorizar, que são os bens, os serviços ambientais que a natureza fornece a nós, isso carece ainda de muita pesquisa. Nós já temos muitas pesquisas, já, tanto fora do país quanto no país, de valorização dos serviços ambientais. Mas, acho que o papel das universidades, das escolas, em melhorar essa valorização é cada vez maior. Por quê? Porque, com isso, a gente consegue levar isso para o cidadão. E aí o cidadão fala, poxa, quer dizer, então, que essa água que eu uso aqui custa tanto, né? Quer dizer que esse rio que está perto da minha casa, que é poluído, se ele fosse limpo, ele geraria tanto de recurso? Então, esses valores são muito bons para educar as pessoas, sabe? Que tipo de trabalho, então, que é realizado para a recuperação das bacias hidrográficas? Olha, o trabalho de recuperação, ele passa por um aspecto muito importante, que é a gestão. Esse termo de gestão é um termo muito genérico, mas o que a gente quer dizer com gestão é realmente as pessoas conversarem. Imagine que a bacia hidrográfica é um condomínio, onde vivem lá governos, empresas e sociedade. Todos eles vivem nesse território, chamado bacia hidrográfica. Imagine que isso fosse um condomínio, como é que um condomínio funciona sem ter gestão, sem ter um síndico, zelador, reuniões de condomínio. Então, a bacia hidrográfica funciona mais ou menos assim. É preciso ter um diálogo constante entre as pessoas, os entes que vivem na bacia hidrográfica e que usam água dessa bacia hidrográfica. Caso contrário, não existe gestão. Senão, cada um faz o que quer. Então, imagina um condomínio onde um morador toma decisões sobre, sei lá, o jardim ou a reforma do apartamento dele, o outro morador resolve estacionar o carro em cima da calçada e o outro morador resolve... Você entende? Se não houver uma gestão, regras e reuniões de condomínio e um zelador, um síndico, você concorda que viver nesse condomínio seria um inferno, né? Infelizmente, hoje, muitas das bacias hidrográficas brasileiras vivem esse cenário que eu acabei de falar, né? Nessa analogia que eu fiz do condomínio. Esse diálogo hoje não existe, então? Em muitas bacias hidrográficas, não. Nós temos 200 comitês de bacia criados no Brasil, criados formalmente, mas que, de fato, estejam funcionando como se fosse realmente um condomínio organizado. Eu colocaria pelo menos uns 10% disso, mais ou menos uns 10, 12 bacias hidrográficas que estão funcionando bem, com o comitê de bacia funcionando bem. O comitê de bacia seria como se fosse o zelador do condomínio. E o comitê de bacia foi criado na Política Nacional de Recursos Hídricos, que tem 17 anos já. Então, o nosso trabalho, o trabalho do WWF para a recuperação de bacias, ela começa através da gestão, da reunião de condomínio, de colocar todo mundo para se falar e entender os problemas uns dos outros. A água é diálogo, não podemos esquecer disso. E depois, claro que a gente não fica só no diálogo, a gente procura implementar ações práticas de recuperação. Então, a gente faz mapeamento das áreas degradadas, da bacia hidrográfica, identificamos os problemas e sempre buscamos as soluções junto com os parceiros locais. Então, só para dar um exemplo, uma das nossas áreas de atuação é o Pantanal Mato Grossense, a bacia do Alto Paraguai, que tem o Pantanal como a sua grande joia, digamos assim. Ali, num trabalho de quatro anos, nós conseguimos recuperar 12 nascentes, justamente envolvendo o poder público, municipal no caso, que é a prefeitura. Conseguimos envolver o Ministério Público Local, a Infraestria Pública, as escolas locais, uma universidade local e os próprios produtores rurais. Todos reunidos, a gente criou um movimento pelas águas do rio Cabassal, esse rio se chama Cabassal, fica no Mato Grosso, e nós conseguimos, então, recuperar 12 nascentes em quatro anos. Foi um trabalho primoroso, um trabalho que deu muito trabalho, mas que, por fim, deu resultado. Hoje, se você for lá ver, as nascentes estão jorrando água e ajudando a alimentar as águas que formam o Pantanal. Então, você vê, não existe milagre, né? Na natureza, as coisas, para destruir, desmatar, é muito rápido, mas para recuperar, leva tempo. Então, esse tempo de quatro anos seria a média para se recuperar uma bacia degradada? Ah, não, a gente não pode afirmar isso, né? Isso varia muito do grau de degradação das áreas, né? Essa área, que eu estou dizendo especificamente, ela não estava, assim, tão degradada. Ela tinha sérios problemas de erosão, pela má conservação do solo, né? Que os fazendeiros tinham feito lá na região, mas tem regiões aí que podem demorar 20, 30 anos para serem recuperadas, com certeza. Depende do nível de degradação. Exatamente. E que tipo de ação é feita com os habitantes, né? A população que estão, né? Que se utilizam dessas águas, desses recursos que as bacias disponibilizam? É, essa é uma pergunta muito importante, porque por mais que a água é reconhecidamente um tema importante para todo mundo, todo mundo reconhece que a água é importante, afinal de contas, a gente bebe a água, a gente toma banho, a gente precisa da água para cozinhar, a gente precisa da água para sobreviver. Mas se você for em algumas áreas, né, tem um córrego passando atrás da casa das pessoas, onde as pessoas jogam lixo, onde as pessoas jogam esgoto. E às vezes, muitas vezes, é a mesma água que se bebe. Então, eu acho que, eu tenho certeza que para a gente conseguir envolver as comunidades locais nos projetos, a gente tem que transformar culturas, transformar visões, e isso é muito mais difícil. Por isso que a gente trabalha bastante com a educação ambiental e conscientização junto às comunidades locais. Então, a gente promove cursos, a gente procura sensibilizar as pessoas da importância. Sem elas, não tem trabalho. É, e a gente utiliza a água para diversos usos, né, como você falou, agropecuária, né, no nosso dia a dia. Como harmonizar esses diversos usos, Glauco? Olha, essa resposta é muito simples. A lei já existe. A lei já está no papel e já existe. A nossa lei das águas, a Política Nacional de Recursos Direitos do Brasil, é uma das melhores do mundo. Ela foi criada em 1997. E um dos princípios dessa lei é justamente a gestão descentralizada e participativa da água. Outro princípio da lei é do uso dos múltiplos, garantir os usos múltiplos. Já que a água é um bem de domínio público e que todos têm acesso à água, essa água tem que abastecer a todos, sem distinção. E isso são princípios da lei. Então, a nossa lei, ela já é muito boa. Ela só precisa sair do papel e ser implementada. E é por isso que nós, do WWF, fazemos parcerias com governos para ajudar a implementar essa lei. E a gente pede que realmente o cidadão se aproprie dessa lei, sabe? Que se informe. Que outras organizações frequentem os comitês de bacia, privilegiem esse espaço de discussão para que a lei realmente saia do papel e a gente consiga fazer a diferença na prática. Fazendo uma conta muito rápida, a Agência Nacional de Águas publicou um estudo em 2011, nós estamos falando de três anos atrás, onde era necessário investimento de R$ 22 bilhões durante cinco anos para evitar a crise de abastecimento em 55% dos municípios brasileiros. Esse estudo é da Agência Nacional de Águas. R$ 22 bilhões. O que é R$ 22 bilhões para o Brasil? Isso dá mais ou menos 0,3% do PIB nacional. Então, acho que falar de 0,5% do PIB é o mínimo. É o mínimo que os governos devem investir para a conservação e gestão dos recursos hídricos. Sem isso, não dá para começar a falar sobre isso. Em relação a outros países, esse desafio é maior, considerando que o Brasil possui as maiores reservas de água do mundo? É, como eu falei, o Brasil é um país privilegiado comparado com outros países do mundo. Nós temos entre 12% a 14% das águas superficiais de água doce do planeta, que estão aqui no Brasil. Então, nós temos uma enorme responsabilidade de cuidar bem desse patrimônio. Porque hoje, a média de consumo do cidadão brasileiro é mais ou menos 150 litros por habitante por dia. Existem pessoas na África subsaariana que vivem com 30, 50 litros por habitante por dia. Menos do que 50, 30. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que abaixo de 50 litros por habitante por dia é situação de risco de saúde. Então, nós temos que agradecer por ter uma média de 150 litros por habitante por dia e cuidar disso. Porque tem países também, como Estados Unidos, Canadá, que gastam 400 litros por habitante por dia. Então, a gente tem que não olhar para o canadense nem para o norte-americano, que gastam demais, mas a gente tem que olhar para aquele que vive na África subsaariana, que vive abaixo da linha recomendada pela OMS. Então, acho que a gente tem a responsabilidade no Brasil de cuidar bem desse patrimônio que Deus nos deu. Como é que fica a questão das mudanças climáticas? De alguma forma, essas alterações do clima também estão contribuindo para a escassez da água no Brasil e no mundo? Sem dúvida, as mudanças climáticas estão contribuindo para o agravamento da crise de água, seja para menos ou para mais. Então, os efeitos das mudanças climáticas, elas podem vir em forma de escassez, de secas, grandes estiagens, como a gente está vendo no Sudeste agora, como ela pode vir pelo contrário, em formas de grandes enchentes e inundações através de grandes chuvas torrenciais. Então, o que isso está afetando, não tenha dúvida, nós temos cientistas aí renomados no mundo inteiro que já afirmaram através do painel intergovernamental das mudanças climáticas das Nações Unidas que o clima está mudando. Só que isso não pode servir de desculpa para tomadores de decisão não fazerem a sua parte, não fazerem a sua lição de casa. Isso não pode servir de desculpa para o cidadão dizer que a culpa é de São Pedro e é do clima. Existe um problema tão mais grave que as mudanças climáticas, que é o desmatamento, o esgoto na água, a ocupação e o desmatamento de nascentes. Tudo isso aí não tem nada a ver com o clima, tem a ver com o nosso comportamento, com as nossas decisões. Então, respondendo a sua pergunta, as mudanças climáticas vão colocar um fator a mais de estresse nisso, para mais ou para menos, mas a nossa responsabilidade é maior ainda por conta disso. Me dê um outro exemplo de uma bacia que estava degradada e que foi um sucesso na recuperação que a WWF trabalhou. É muito difícil você falar de sucesso absoluto, de você realmente conseguir transformar uma realidade local. A gente tem nos nossos projetos indicadores que vão mostrando essas transformações. Mas eu diria que esse resultado que a gente obteve lá no Rio Cabassal, no Mato Grosso, foi um dos grandes projetos bem-sucedidos. Porque se você olhar a foto de 2009, daquela área, totalmente erodida, sem nascentes, e olhar ela hoje, quatro anos depois, com uma floresta ainda em regeneração, mas com 12 nascentes pulando água assim, o próprio fazendeiro falou assim, olha, quando vocês chegaram aqui eu duvidava que isso ia acontecer. E hoje ele fala assim, olha, eu sou testemunha ocular de que realmente se você der uma forcinha para a natureza, a natureza se encarrega de fazer o resto. Então esse é um, eu acho que é um caso bem sucedido. No Distrito Federal também a gente tem um exemplo que a WWF conseguiu reverter a situação de crise, né? Sim, nós temos um projeto muito interessante aqui, no Correio Crispim, lá no Gama, que é uma cidade aqui do Distrito Federal, onde nós conseguimos recuperar mais ou menos 59 hectares daquela bacia e conseguimos mobilizar mais de 8 mil pessoas naquela região, sensibilizar e criar um viveiro de mudas, onde as pessoas até hoje estão plantando mudas ali e a própria administração regional do Gama se apropriou do viveiro e hoje ela está plantando árvores nos seus eventos, junto com as escolas, no trabalho que nós começamos ali. Então nós plantamos uma semente lá e nós estamos vendo essa semente crescer, com muito orgulho. E quais são os trabalhos, então, daqui para frente? Daqui para frente a gente tem que agir estrategicamente. Nós temos que trabalhar com os governos para aumentar o investimento na gestão de recursos hídricos para pelo menos 0,5% do PIB nacional em água. Água é um elemento essencial à vida, portanto tem que investir. Não dá para negligenciar isso. Estamos trabalhando com as instituições financeiras, os bancos, para que eles, dentro das suas políticas de crédito, de empréstimo, eles cada vez mais solicitem para os seus credores, as pessoas que tomam empréstimo dos bancos, boas práticas agrícolas, boas práticas de preservação das águas. Então trabalhar com as instituições financeiras é muito importante para a gente. E, finalmente, trabalhar, continuar trabalhando com os governos para fazer essa lei sair do papel. Nós queremos mais qualidade na governança das águas, mais qualidade na gestão. Então, esse desafio é daqui para frente, sem parar. Ok, Glauco. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e deixo uma mensagem aí para todos cuidarem da água, porque Brasília, em 2018, vai sediar o principal encontro de água do mundo, que é o Fórum Mundial da Água. Em 2018, o Brasil vai ser sede pela primeira vez e Brasília vai receber esse grande evento. Então, mais responsabilidade para a gente, além da Copa do Mundo. Ok, obrigada mais uma vez. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises, ou se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui.